Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, seu podcast de cultura, filosofia e valores morais, no qual falamos sobre coisas inúteis, porém importantes. Não se esqueçam de nos curtir nas nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no Rumble, Twitter e não pretendemos sair de lá tão cedo, ao menos por nossa livre e espontânea vontade. Sempre tem coisas que fogem do nosso controle nessas situações. Hoje nós vamos entrevistar o Marcos Paulo Fernandes de Araújo, bacharel e mestre em Direito pela UERJ e doutor em Direito pela URGS. Ele também é Editorial Fellow no The European Conservative. O nosso assunto de hoje vai ser um assunto que para muitas pessoas talvez seja um pouco desconhecido e talvez até um assunto novo, assim, que é o movimento do neoconstitucionalismo, né? Ou essa tendência, né? Que existe no Direito moderno, que é caracterizado por uma série de novas formas, né? Como o Direito é visto. E há um assunto extremamente importante, né? Principalmente para entender, né? Atualidade, certos, certos, certas questões, né? Certos eventos jurídicos aí que são muito incomuns, né? E que não aconteceriam muitas vezes se a gente tivesse, se a gente estivesse em uma, em um cenário aonde o direito clássico, né? O constitucionalismo clássico ainda vigorasse. Então, Marcos, justamente para começar, o que é, então, esse movimento do neoconstitucionalismo? É, então, boa tarde, Rafael. Boa tarde, público. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que é tão importante e, às vezes, muito pouco discutido, né? Então, o neoconstitucionalismo, nominalmente falando, ele foi batizado, por assim dizer, no ano de 1927, no Congresso da IVR, né? Que é a Internacional de Reinebund, que é o resto de filosofia, né? O Congresso Internacional de Filosofia dos Direitos, que, naquele ano, ocorreu na Argentina. Não me recordo se em Buenos Aires, provavelmente sim em Buenos Aires. E, naquela ocasião, uma pesquisadora italiana chamada Suzana Pozzolo, apresentou uma comunicação, um workshop sobre o neoconstitucionalismo, que, justamente, é esse fenômeno que, à época, emergia, talvez principalmente na Itália, mas cujas origens mais remotas eram, muito possivelmente, a Alemanha, né? E cuja ponta de lança era o juiz da... eu não sei se é uma Corte Constitucional ou se é uma Suprema Corte, porque, enfim, nem sempre essas coisas se misturam nos países estrangeiros, né? Na Espanha não é misturado, não me recordo se é a mesma coisa ou não. Eu imagino que, até não, né? Existe um Tribunal Constitucional, um Supremo Tribunal, mas eu sei que um juiz, de um desses dois, provavelmente, do Tribunal Constitucional, se é que não são a mesma coisa, né? Não abutiram as duas funções, chamado Gustavo Zagrebels, que ele já vinha desenvolvendo esse modo de pensar o direito, né? Que envolvia muito recurso a princípios, a valores, entendeu? A direitos. E esse fenômeno já vinha se envolvendo em outros países, na própria Argentina também, né? E, claro, principalmente na Alemanha, né? Desde há bastante tempo. Então, esse fenômeno, ele se caracterizava justamente por esse desprezo das leis positivas ou dos artigos da Constituição tal das quais positivados, né? E por uma preferência em embasar decisões, em princípios, valores, né? E direitos. Basicamente isso, né? De uma maneira um pouco, um tanto, como dizer, solta, seria uma palavra talvez muito formal, mas de uma maneira um pouco, é, um pouco no freestyle, né? Um pouco sem muita preocupação com o método, né? Essa, eu diria que é a essência do neoconstitucionalismo. E daí ele se espalhou para vários outros países, fortaleceu, né? Em 2003, um sujeito mexicano chamado Miguel Carbonell publicou uma coletânea chamada Neoconstitucionalismo, né? Traz contribuição de vários autores da América Latina, né? E neoconstitucionalismo foi o nome, justamente, desse fenômeno que, principalmente, nos países ibéricos, né? E na Itália e também aqui nas ex-colônias, né? Dos países ibéricos, na Argentina, Brasil, Londra, tantos outros países, né? Enfim. De que forma, de uma forma mais, de que forma o neoconstitucionalismo se diferencia do constitucionalismo clássico? Pois é, aí é que está, né? O que é o neoconstitucionalismo? Se formos pegar o neoconstitucionalismo como somente esse fenômeno recente, que se baseia muito no fato de se terem feito constituições bastante prolixas a partir da pós-segunda guerra, né? Cheias de direitos e princípios e valores, às vezes nem tão cheias assim, mas que dão bastante margem para, digamos assim, argumentação e conflitos, na verdade, né? Tirando essa parte, digamos assim, histórica mais clara do neoconstitucionalismo, eu diria que o neoconstitucionalismo, ele já estava prefigurado, né? Naquilo que vinha antes dele. Eu diria que o neoconstitucionalismo, assim como o pós-modernismo, né? Em relação à modernidade, é apenas um desenvolvimento superior e mais radical, mas que já estava contido nas premissas, né? Do constitucionalismo moderno que começa com a Revolução Francesa. O constitucionalismo clássico, a seu turno, ele se baseava numa ideia bastante diferente, né? Que era a ideia do Guilherme Luiz, né? Uma ideia aristotélica e se baseava na ideia de que vários setores da sociedade, várias classes sociais, no caso, têm legitimidade de suas pretensões, digamos assim, aspectos ou parcelas bem comuns. E essas parcelas ou aspectos bem comuns são distribuídas entre essas classes sociais, né? Que convivem nas polis, ou, enfim, nas cidades-estado ou no país, embora durante a Idade Média não tivesse um tempo tão pujante, assim, né? A Inglaterra e a França começam a se centralizar no final da Idade Média, né? Então, eu diria que a principal diferenciação é que o constitucionalismo clássico, ele se baseia na povo alívio, né? Se baseia na comunidade política. E o constitucionalismo moderno, a partir de Hobbes, né? Você vai pegar até Jean Bodin, a República, política, né? Dos seis livros da República, ela é considerada como uma união de famílias, né? Como era, até, quer dizer, não era preconizada por Aristóteles, e a partir de Hobbes vai se construir a unidade política com base nos indivíduos isolados e atomizados, né? Então, eu diria que o neoconstitucionalismo é um desenvolvimento anterior que já estava contido nas premissas atomistas e individualistas. O constitucionalismo moderno, desde Hobbes, Hobbes, né? Porque ele promove, sobretudo, os direitos, né? Acima de tudo, os direitos, e ele tende a essa guerra de todos contra todos, que é enxergada como o cenário da emergência do Leviathan, né? Então, eu diria que, claro, existe uma fase intermediária, que é a fase do constitucionalismo Montesquieu ali, que é baseada na divisão de poderes, essas coisas, empresas, empresas e contrapesos, né? Mas o constitucionalismo moderno ainda não está preocupado com questões de poderes e de bens na República, né? Não está preocupado com o orçamento do Estado, né? Por dizer que o Estado é o orçamento do Estado. Ele está preocupado em promover causas, né? Em fazer a justiça ainda que o mundo pereça, né? E isso já vinha sendo criticado há bastante tempo, né? Desde os anos 60, o Carl Smith, ele tinha publicado uma obra chamada Tirania dos Valores, né? Na qual ele criticava bastante o modo operante da Suprema Corte, ou melhor, da Corte Constitucional Alemã, né? Com esse apelo a essas entidades, que são bastante etéreas, né? E são os valores, né? Eu diria que o neoconstitucionalismo, portanto, ele é um desenvolvimento superior do constitucionalismo moderno, né? Você pega, se você pegar ali CIS, ele já vai, ele coloca já o Estado como uma espécie de sociedade anônima, né? Uma empresa, né? Uma sociedade anônima. E ele diz que os cidadãos são os acionistas, né? Dessa empresa, né? Que é o Estado. E CIS foi um dos maiores promotores do direito do homem, né? E tem uma abordagem bastante luteana em relação ao direito do homem, né? Faz um discurso à Assembleia Nacional Francesa, defendendo a proposta dele de declaração do direito do homem, que não foi aprovada. E ele fala, além disso, que cada um dos cidadãos e acionistas, enfim, desse grande empreendimento social que é o Estado. Ele fala que os cidadãos, na verdade, entram nessa união do seu interesse próprio, né? Ele diz que, entre outras coisas, né? Num cenário em que o ser humano está utilizando as forças de natureza, do seu próprio bem, cada um dos outros só pode ser um meio, um obstáculo para esse uso, né? Então, uma noção bastante atomizada, até reificante do ser humano, né? É proposta já pelo CIS, né? No século, final do século passado, no século XVIII, XIX, né? E é ele que, ao dizer que o poder, ao criar essa ideia de poder constante originário, né? Confere essa legitimidade à sua garantia para reinventar o mundo do zero, né? Ou, pelo menos, a manifestar essa pretensão de reinventar o mundo do zero, né? Então, eu acho que os antecedentes já estavam bem delineados, quer dizer, nessa época, no final do século XVIII. ocorreu que as guerras napoleônicas causaram bastante comum, né? E depois de todas as guerras do século XIX, até que tivéssemos a Segunda e a Primeira Guerra Mundial, né? Não nessa ordem, mas... E que aí se chegasse a uma ideia de uma Constituição que promove os direitos dos cidadãos, né? E valores, desde delimitar leis e poderes, né? Para que, assim, a sociedade possa se organizar da maneira que melhor convier, né? Eu, enfim, não sei se eu já acabei atropelando o assunto e abordando o assunto de outras perguntas, mas, gente, pode continuar. Não, eu acho que a tua pergunta, a tua resposta, ela foi muito melhor do que a minha pergunta, né? Porque, na verdade, quando eu falei Constitucionalismo Clássico, eu estava pensando no Liberalismo Clássico, não na Civilização Clássica, na Filosofia Clássica. Mas eu acho que a tua resposta foi melhor do que a minha pergunta, na verdade. Sim. Nós dizemos que não tem diferença entre o Liberalismo Clássico e o Pós-Liberalismo, Pós-Modernismo, né? A questão é que, naquela época, eles achavam que a nação e o Legislativo eram uma mediação adequada, ou, ao menos, não achavam que era adequada, achavam que era uma mediação necessária para a garantia, né? Era mais a garantia do que a promoção do governo Clássico, né? Porque eram mais direitos que a unidade, então, por umidade. No entanto, a premissa que estava escrita ali desde o começo era os direitos de pretensão, os direitos prestacionais, né? E de auto-afirmação, digamos assim, né? E esse, claro, eles tiveram que esperar um pouco até as guerras mundiais, que colocaram, de certa maioria, em descrédito do Estado-nação, como promotores ou todos esses direitos. E, por outro lado, abrir o espaço para uma certa internacionalização dos direitos e uma sobrevalorização dos direitos a partir de um modelo que já vinha sendo implementado, é bem verdade, desde o início da era contemporânea, né? Nos Estados Unidos. Embora não com toda a força que viria a revelar nos enviados do século XX, né? Com a campanha do Civil Rights Act, tudo aquilo. Mas, claro, o papel da Suprema Corte norte-americana sempre foi bastante avançado em relação às cortes dos demais países, né? Em termos de decisão, digamos assim, não vou dizer totalmente desvinculada, mas uma decisão bem mais estipulada da letra, da Constituição e da lei, né? Do que eram outros países, né? Basta pegar, por exemplo, em meados do século XIX, no Neolingiano, um pouco antes da Guerra de Secessão, inclusive alguns consideram esse caso de Tupim, da Guerra de Secessão, talvez em 1840 e pouco, ali, em 1850 e pouco, que é o caso Dred Scott vs. Sandford, né? Em que a Suprema Corte norte-americana define, determina, né? Que um escravo fugido do sul e emigrado para o norte poderia ser integrado à posse do seu senhor, porque ele não era um cidadão americano, né? Quer dizer, não era uma pessoa... Quase como o feto, né? Em Goulgar Soelho, não é uma pessoa constitucional também, o negro não era considerado um cidadão americano. Então, esse caso foi bastante polêmico à época, né? E já tem um trago, acho que é em 1849, posso estar enganado. Eu acho que, se não me engano, foi no final da década de 50, mas eu posso estar enganado. É, é bem pouco importante. Sim. Mas, é isso. A Suprema Corte dele sempre foi bastante mais ousada na interpretação de texto, na pessoa desse tipo, que agiu em países da tradição dita romano-germânica, né? E depois foi usado como modelo, né? É, no constitucionalismo liberal, o juiz, ele tem um papel mais restrito, né? E a gente vê, né, que no neoconstitucionalismo, atualmente, o juiz, ele tem um papel muito ativista, né? Inclusive, em alguns casos, criando tipos penais, né? É, coisa que era, seria considerado um absurdo no constitucionalismo liberal. Então, qual é a relação do neoconstitucionalismo com o ativismo judicial? E nós podemos dizer que a juristocracia atual, ela é resultado, né, desse movimento do neoconstitucionalismo? Pois é, o que ocorre, né? Com a teoria de tripartição de poder, ele viu Montesquieu que existe uma subestimação do poder dos juízes, né? O Montesquieu vai falar que o judiciário quase não é um poder, né? Não exatamente essas palavras, mas o poder neutro, né? Quando, na realidade, na Inglaterra, na qual ele se esperava, ele não era mesmo, né? Os juízes sempre tiveram, no mundo anglo-saxão, bastante maior margem de manobra para proferir suas decisões. A diferença é que lá eles tinham uma certa tradição, né? Que mantinha coesa, coeso o entendimento do corpo de juristas da nação, né? Que eram sistemas como os Inns of Court, né? Que eram como que confraria de juristas, né? E eles tinham também certos assuntos em que eles não podiam mexer, né? Não era... Claro, estou dizendo aqui que era a mesma coisa que um juiz do Supremo Acorte americano, ou nem, muito menos, um juiz brasileiro. Então, o que eu estou dizendo é que o Montesquieu subestimou isso e determinou que o juiz fosse apenas a boca que pronunciasse as palavras da lei, né? Mas, por outro lado, como o sistema moderno tem que ser baseado na ideia de direito subjetivo, eu acho que desde o começo estava um tanto prefigurada essa sensação da democracia, né? Eu acho que era uma questão de um pouco mais de tempo, assim. Então, a partir do momento que os parlamentos e as maiorias, né? Nem sempre eram tão maiorias, assim, né? Se você for ver, quantos líderes aí, quantos chefes de poder executivo, né? Durante a era moderna foram eleitos com bem menos de 50% de votos, né? O próprio líder, mas sei lá, também parece-me que foi o caso do Salvador Allende, do Chile, né? Foi eleito com 30 e pouco por cento só. Então, assim, essa ideia de que o governo, segundo o Lorde, ele é feito para promover o direito, né? E quando, em vez de promover o direito, o governo começa a dar lei, né? Isso contradiz, de certa maneira, entra em conflito com os próprios fundamentos do Estado moderno, né? Porque o Estado moderno, né? Ele é feito para promover direitos, segundo o entendimento loquiano, né? Então, a pressão desse próprio fundamento, né? Que, digamos assim, permanece oculto como um elemento informativo poderoso da vida social, esse próprio poder, esse fundamento que vai emergindo, ele teria, eu acho que ele já teria por destino, essa juristocracia, né? Na medida em que quem faz a lei são os deputados, né? São os representantes. Mas quem declara o direito, ou quem declara, nesse caso, os direitos, né? Mais do que o direito, os direitos acima do direito, são os juízes, né? Então, essa ideia de abrir mão das mediações, que é uma ideia bastante moderna, de passagem, né? Uma sociedade atomizada é uma sociedade já sem mediações. Então, quando o Estado moderno é constituído nessa base do imediato, né? Ele já abria o caminho, né? Para que o próprio parlamento e a nação, como elementos, contretores da política, fossem, em algum momento, deixados de lado, descanteados, em nome dos juízes, de alguma concepção mais globalizada, que teria isso. E, hoje em dia, ela não atua por meio dos governos, né? Ela atua por meio de organismos internacionais, uma espécie de software, né? Não te financia se você não promoveu aborto, ou coisas do tipo de gênero, né? O poder, que é, sobretudo, é muito mais financeiro. E, nesse caso, existe essa internacionalização e essa justificação das funções. E, bom, o efeito disso é basicamente o caldo, né? Basicamente o caldo. Mas, eu acho que eu me perdi um pouco nessa resposta. Eu estava com o tio conduzindo alguma coisa, eu ia falar, bom, eu falei dos legisladores e da nação por substituir pelos juízes e por alguma comunidade. Ah, sim, claro. Então, a minha conclusão era que, na verdade, esse poder, né? Ele é muito mais difuso, né? Do que o poder das leis. É o poder da opinião, na verdade. O poder da propaganda. Muito mais o quê, desculpa? Difuso, né? O poder da opinião, propaganda, né? O Locke falava que existem três tipos de lei, né? A lei civil, a lei divina, o natural, ele misturava as duas, e a lei da opinião. Então, ele dizia que a lei civil, em primeiro lugar, é preciso esclarecer um instituto que colocava a lei, em primeiro lugar, como sendo um mecanismo que agia sobre a conduta do ser humano por meio da ameaça da punição, né? E não da comunicação daquilo que seria a forma do bem a realizar. Então, como serve a punição, a lei divina vai se caracterizar pelas punições do além morto. Mas o Locke fala, olha, pode ser que o sujeito não tenha tema, acredito que existam essas punições e tal, né? A lei civil se impõe pela punição do Gladio. O Locke falava, olha, pode ser que o portador do Gladio nunca te descubra, né? E não te possa punir. Mas da lei da opinião, ninguém escapa, segundo o Locke, né? Porque a lei da opinião é a lei daquelas pessoas com quem você convive, né? É a opinião daquelas pessoas com quem você convive. De maneira que, se você desagrada o grupo, você está violando essa lei da opinião. Então, o liberalismo, a gente se move pela lei da opinião. E, para fechar o raciocínio, eu lembro aqui do Jean Jackson, quando ele fala do seu legislador no contrato social, né? Seria uma figura capaz, deveria se sentir capaz de mudar a natureza humana, né? E ele fala, de uma maneira muito clara, que o legislador, ele não é um constitucionalista, que ele não é um discurro, de certa maneira, um Moisés. Ele é, mas não é. Porque, na verdade, ele age nas sombras, né? Ele age sobre as opiniões das pessoas, de uma maneira que usa. Como exatamente, hoje em dia, age a grande mídia, né? E se impõem, as pessoas, sobretudo, imputindo-lhes o medo de parecer indiferentes, né? De serem párias sociais, né? Então, é basicamente algo que, na minha opinião, é uma coisa que vem do anticristo, né? Eu tenho uma passagem muito interessante do Papa Bento XVI, numa coletânea que foi lançada agora há pouco tempo, né? Ele, que se chama Liberar a Liberdade, em que ele fala que o cristão, segundo a comparação dos apóstolos, né? O mártir, ele não é a mesma coisa que o herói, né? Porque o herói, segundo o Papa Bento XVI, ele vem do Heros, Heros, grego, né? Que é o filho de Hera June, né? E representa as potências do ar, né? As, digamos assim, as potências que determinam o clima do ambiente, da opinião pública, né? E o mártir cristão, pelo contrário, ele dá testemunho daquilo que é a verdade, mesmo contra essas opiniões, né? A ponto de pagar com a sua própria vida, né? Mas, hoje em dia, as pessoas, muitas vezes, não querem pagar nem com o olhar feio do vizinho, né? Para ela, de valorização. Aí, acaba, realmente, se impondo, né? Essa, a opinião dos piores, ou dos mediúrgicos sobre a opinião dos melhores. Um dos argumentos dos proponentes do neoconstitucionalismo, e continuando um pouco nesse assunto sobre o ativismo judicial, né? É de que o juiz precisa fazer uma ponderação quando certos princípios ou direitos fundamentais colidem, né? Em um caso concreto. Qual é a tua visão sobre isso? Como é que essa questão se coloca no próprio neoconstitucionalismo e quais são os problemas, as falhas nesse raciocínio? É, a ponderação de interesses e valores, né? Ela pressupõe que não exista uma hierarquia entre os bens, né? Então, assim, como o Barroso falou de uma maneira bastante brutal, eu diria até, numa palestra que ele estava dando e na qual perguntaram sobre o aborto, né? Ele falou o seguinte, olha, se a sua... Eu quero viver minha liberdade, se a sua vida está no caminho da minha liberdade, você perde, né? Então, a ponderação era uma maneira de camuflar abertos, né? De direitos maiores, né? por aquilo que seria um direito menório, né? Ou, enfim, mas também, evidentemente, essa ponderação, ela é, já, uma consequência, um corolário de se conceberem os direitos como liberdades em princípio e limitadas, né? Ou seja, de se conceber o direito da moda do homem do estado de natureza robesiano. Então, essas ponderações acabam servindo, muitas vezes, de máscara, né? Para a opressão do mais fraco pelo mais forte, como é, nesse caso do aborto. Ah, não, eu tenho que conderar a vida do bebê com a da mulher. Com a da mulher? Não, perdão. Com a liberdade da mulher. Ah, não, mas a mulher quer matar um corpo de bebê. Ah, tá, então vamos deixar matar só até os três primeiros meses de gravidez, como é no caso do Progress Way. Não, a ponderação é isso, né? Ah, não, vamos matar, vamos sacrificar algumas pessoas inocentes em prol da liberdade dessas mulheres, o que elas pensam ser a liberdade. porque um dos maiores vícios da modernidade é essa ideia de liberdade com uma mera indiferença entre dois contrários que também é obra do Guilherme Jó. Se você pegar todas as besteiras que tem na modernidade, é tudo, assim, tem até uma chave daquela, né? Não chave, não, um meme daqueles, né? Que é uma garota, garotas pegando a máquina do tempo, né? A regra, oi, eu sou sua neta, né? Aí tem a montagem do cara, aí o cara pega a máquina do tempo e vai com um trabuco matar o óculos. Claro que o cara tem que matar o óculos. Sem óculos, não tinha Hitler, não tinha Marx, não tinha Hobbes, não tinha nada disso aí, entendeu? Então, pô, digamos assim, eu lembro que uma vez o Olavo escreveu um artigo chamado Pai da Porcaria, né? Segundo esse, educante. O Orca é muito mais Pai da Porcaria do Pocante, do Descartes, qualquer um desses caras, entendeu? Então, assim, eu diria que a ponderação é uma máscara, entendeu? Uma afetação sofística para disfarçar o abuso e a opressão dos mais fracos pelos mais fortes. Eu diria que é isso. E que, no fundo... E para disfarçar também, só voltando ali, né? E para disfarçar também o interesse, né? De certos grupos de pressão como sendo direitos ou como sendo pautas legítimas, enfim, para satisfação dos quais outros direitos, por exemplo, como a vida, precisam ser sacrificados. Sim, a ponderação de valores, mas os valores são subjetivos, né? Então, você está colocando na balança pesos cuja densidade é você que determina, digamos assim, né? Então, a gravidade só vai... Ah, não, olha só, tem isso aqui, esse material que é dessa densidade desse volume, sei lá, né? E você colocou em cima da balança. Olha, ele pesa tanto, ó, viu? Mas é a balança que está medindo. Não, você determinou, porque quem determina a densidade dentro de um determinado volume de material está determinando o peso, né? Por mais que... E, além disso, é um poder imenso para o juiz, né? Confere, confere um poder de quase deuses, assim, né? Enfim, mas... Era justamente isso que eu ia falar, né? Porque, no fundo, quem decide qual, entre aspas, direito prevalece sobre o outro, né? Quem determina a cada caso a hierarquia de direitos e valores é o juiz, né? Na sua interpretação, dentro das suas, no fundo, preferências pessoais, né? Exatamente. Por quê? Porque, nesse caso, como eu falei, o bem está desvinculado do ser, né? Que é o problema do idealismo. No fundo, é o problema da filosofia moderna, isso seria uma longa discussão. É também o problema do idealismo moderno, desse essencialismo, desse abstractismo, valor como algo destacado do bem, né? Então, o que o Carl Schmitt fala na Tirania dos Valores, né? O problema do valor é que o valor vale, ele não é. E quem faz valer o valor? Faz valer o valor é o sujeito que escolhe que o valor deve prevalecer sobre os outros valores, né? Então, na verdade, é uma máscara que oculta uma arbitrariedade, uma subjetividade que não busca encontrar respaldo em nada que seja objetivo, né? Via de regra, são considerações sentimentaloides, assim, né? São considerações emotivistas, né? Digamos assim. É, por falar em considerações emotivistas, emotivas, né? Uma outra pergunta que a gente queria fazer para ti é a seguinte. Um dos argumentos dos neocondicionalistas é que o neocondicionalismo impede que as chamadas minorias ou os oprimidos, os desprivilegiados, enfim, sofram discriminação por meio da lei, né? Essa ideia hoje é muito divulgada, né? Que se não é, digamos assim, esse ativismo judicial, né? As minorias, os desprivilegiados continuariam, né? Sofrendo no seu sistema de opressão porque o sistema político do ponto de vista legislativo, eleitoral, não os reconhece. Isso é verdade? Também tem aquela noção, né? da inatividade do legislativo, né? Porque o legislativo é inativo, ele não quer, digamos assim, colocar pautas que são anseios da sociedade, quando a gente sabe que são anseios de minorias, né? E aí, e aí dizem que é um legislativo inativo, né? E que para isso o juiz, ele precisa, né? Ser mais ativo. O que que tu acha disso? Isso aí tem um grande problema, né? Porque, assim, existe uma figura no direito brasileiro que chama mandado de injunção. E o mandado de injunção permite que se requer uma regulamentação de um assunto que deveria ter sido regulamentado. Agora, esses assuntos realmente existem, entendeu? Com a previsão da greve do funcionário público, que não foi nunca regulamentado no meio de lei, né? Existem esses casos na Constituição, mas eles são bastante poucos e explícitos, entendeu? Agora, uma coisa é você dizer que, ah, não, a maioria deveria ter otorgado o privilégio tal à minoria X ou à minoria Y, entendeu? Isso aí não tem nada a ver com a natureza pela qual o Instituto foi criado, entendeu? E ela é feita justamente para, digamos assim, essa ideia, ela tende justamente a reverter a própria letra da Constituição em favor dessas demandas de minorias que nem sempre deveriam ter suas pretensões acolhidas, entendeu? Na maior parte dos casos, não, assim. Ainda que se fizesse algum tipo de arranjo mais voltado a certas questões patrimoniais, não se trata de defender as minorias, trata-se, pelo contrário, de promover os modos de vida dessas minorias, transformando essas minorias em uma maioria minoria, então, portanto, fazendo que a sociedade deixe de ser o que ela é, desfigurando, descaracterizando a sociedade, porque fatalmente essas visões de minoria promovidas vão se tornar as dominantes, ou talvez se tornem no longo prazo, mas possivelmente vão se tornar as dominantes, e vai acabar descaracterizando a sociedade no médio, longo prazo, a não ser que haja uma reação à altura, dificilmente se virunda no horizonte. É, mesmo que não se torne regra no horizonte, na verdade, abre portas para o cometimento de muita injustiça essa noção, porque, por exemplo, eu vejo muito, eu ouço muito falar da possível legalização do aborto, enfim, pelo judiciário, justamente por causa dessa suposta inatividade do legislativo que não quer atender às demandas da sociedade moderna, que seria a legalização do aborto. É, assim, as demandas determinadas minorias, às vezes auto-interessadas, pré-interessadas, quer dizer, às vezes interessadas naquilo que favorece a elas, às vezes interessadas naquilo que favorece de outras maneiras a elas, pela redução da população, não sei, mas o caso de apresentar determinadas demandas, determinados anseios altamente minoritários e altamente rejeitados, especialmente com anseios sociais, é apenas um truque para conseguir promover essas pretensões, que não são nada mais que pretensões, não são direitos, e nunca vão ser direitos, só porque seis, oito ou dez homens ou até um homem por unanimidade decidirem que são direitos, o direito não está totalmente feito à decisão, então, isso torna o STF o órgão mais decisionista, provavelmente do mundo, o STF hoje em dia ele opera totalmente indecisionista, já transcendeu quase completamente o normativismo e se tornou um soberano que decide sobre o estado de exceção e pretende transformar o estado de exceção em regra o tempo todo, isso causa um mal-estar tremendo na sociedade, uma grande insegurança jurídica para todos. Sim, para falar em STF e a situação brasileira, as ideias neoconstitucionalistas, qual é o grau de influência delas nas universidades, nas escolas de direito das universidades brasileiras e dentro do judiciário, especialmente magistratura, ministério público? Olha, eu não tenho uma ideia tão abrangente acerca disso, até porque eu só estudei em duas dessas universidades, uma é o ERG, que é praticamente o berço do neoconstitucionalismo brasileiro, onde saiu o Roberto Barroso e a outra é a UTS, que evidentemente é muito mais forte na UR do que na UTS, porque na UTS existe gente bastante crítica ao neoconstitucionalismo e no lugar do sul em geral, existe gente bastante crítica ao neoconstitucionalismo. Agora, eu estudei na PUC, eu estudei na PUC, eu não me lembro muita gente crítica lá, mas... mas eu diria que assim, eu não saberia, na verdade, eu diria que eu só posso informar acerca desses dois lugares, teria como oferecer um panorama abrangente do norte do Brasil, felizmente, ou felizmente, porque talvez seja algo tão aterrador que eu não seria capaz de se suportar. O MPF é considerado, a Defensoria Pública e o MPF são considerados órgãos bastante influenciados pelo neoconstitucionalismo. Rio de Janeiro era bastante, mas eu acho que em vários lugares do Brasil são órgãos bastante influenciados pelo neoconstitucionalismo, principalmente a Defensoria Pública tem elementos mais de esquerda. Eu diria que talvez o MPF, os MPFs estaduais sejam um pouco mais isentos de neoconstitucionalismo. E os juízes, eu diria que talvez estejam em algum meio termo entre essas outras. Dizendo assim, organizações das facções. Mas de maneira geral é bastante influente então essas ideias aí no meio jurídico brasileiro. Olha, eu diria que é, porque assim, é o que comunica é para passar para ganhar dinheiro e para ter uma vida de estado. Então ele normalmente é um sujeito pragmático, né? Então ele entuba aquilo tudo em prol desse bem que ele acredita ser o maior que é uma carreira de estado gastando dinheiro no bolso, né? por um tempo considerável, né? Então eu diria que a maior parte dessas pessoas acabam se influenciando por isso sem questionarem se realmente isso é certo, entendeu? Ou sem se preocuparem em questionar se isso é certo, né? Sem se preocuparem em se repetir sobre si se isso é certo. Até se sobre isso é compatível com os valores que moldaram a sociedade na qual elas próprias foram criadas que permitiram ter a vida que ela tem com o significado, né? E propósitos que ela tem, né? Uma parte das pessoas acha que não é só deixar que a natureza comida de tudo e, né? Vai ser essa minoria vai ser sempre uma minoria e essas dissonâncias vão causar uma conclusão generalizada ou um aumento bastante disseminada na sociedade, né? Vai gerar um certo grau de falso social, né? de, até de, digamos assim, uma cultura do tecido social, né? As pessoas parecem ser bastante inconsequentes em relação a isso. Eu fiquei ouvindo você falar eu fiquei com uma dúvida que é exatamente isso que você começou a tocar que é os vínculos do ponto de vista histórico entre o neoconstitucionalismo que, de certa forma como você falou é uma espécie de prolongamento do constitucionalismo moderno, né? Com os elementos políticos ideológicos, né? Ou seja a quais ideais a quais ideias políticas esse movimento se vincula se é que ele se vincula a alguma delas porque a modernidade é a era das ideologias, né? Então, assim esse movimento ele está ligado às ideias e quais ideias ele estaria ligado? Pois é, assim se eu fosse dizer eu queria que em primeiro lugar é o próprio liberalismo na sua origem, né? O liberalismo do Hobbes e do Lott que é o da promoção dos direitos individuais e a ideia de que cada um tem uma propriedade de si próprio, né? que vocaciona que os direitos individuais sejam virtualmente dispensíveis sem limite, né? Então eu diria que em primeiro lugar está vinculado a isso evidentemente posteriormente em outras épocas houve uma influência da escola de Frankfurt sem dúvida no Brasil o próprio Roberto Barroso militou em movimentos de esquerda talvez não sei se exatamente marxistas mas no mínimo inspirado pelo marxismo, né? existe uma uma entrevista muito interessante entrevista um artigo muito interessante do Carlos Lanchelotti na revista Oman que ele é o tradutor das 10 obras do Augusto Teonotti do italiano para o inglês e ele comenta um negócio muito interessante desse artigo é um excerto na verdade uma citação do próprio Teonotti que o Teonotti fala, né? que essas pessoas fazem uma mistura do marxismo com o liberalismo que não está errado porque eles têm essa questão da promoção dos direitos sociais não apenas esses direitos individuais identitários mas eles têm essa ideia dos direitos sociais muito embora eles acabem focando o mesmo nos direitos identitários de certa maneira digamos assim eu diria até que a escola de Frankfurt é uma vingança da burguesia contra o marxismo que na verdade ela pega o marxismo e transforma o marxismo numa mera questão de promoção de perversões entendeu? e de fato assim uma grande diferença entre o marxismo clássico não querendo dizer que o marxismo clássico não dava margem para isso com a crítica da família que eles fazem mas isso foi bastante além das pretensões do marxismo original então eu diria que está misturado com o liberalismo tem sua raiva liberativa sem dúvida mas tem uma pitada de escola de Frankfurt como um marxismo do século XX esse marxismo chamado cultural E do ponto de vista da vinculação com o marxismo frankfurtiano autores eu imagino que seria mais a segunda geração ou seja Habermas a geração liderada por Habermas ou já na primeira geração da escola de Frankfurt a gente pode notar essa vinculação? eu diria que com o Habermas sem dúvida porque o Habermas é o único autor até o início de cônjuge desse famoso Trump talvez a terceira geração com o Honig também se dedica ao estudo do direito mas eu não conheço nenhum desses outros autores que se dedicam ao estudo do direito como o Habermas no entanto quando o Civil Rights Act explode lá nos Estados Unidos na década de 60 quer dizer quando o Civil Rights Movement começa a explodir nos Estados Unidos ele começa esse movimento de negro começa a ser influenciado pelo marxismo da escola de Frankfurt sim e o feminismo também é que assim o Civil Rights Movement acabou se tornando um movimento que já a defesa de uma minoria segregada passou a se tornar quase que um movimento de todos em minoria o Civil Rights Movement para promover causas chamadas minoritárias claro que isso é um problema de um sistema político que se concebe assim mesmo a partir da mera quantidade quer dizer qualquer minoria vai poder reclamar qualquer coisa pelo próprio título de ser minoria porque uma minoria estava sendo totalmente ferida isso tem bastante a ver acho que se o sistema não fosse baseado nessa atomização essa individualização essa ideia de que aquele que aquele um que torna uma determinada quantidade de uma maioria é o suficiente para se equilibrar o jogo se não fosse isso eu não sei se teria tão bem sucedido eu não sei se jamais um fenômeno assim poderia surgir no Brasil hoje mas eu diria que a influência está aí nesse movimento movimento negro movimento feminista e segundo o Christopher Caldwell escreveu um livro chamado Age of Entitlement que foi publicado acho que ano passado segundo o Caldwell esse movimento já começa a pegar carona do civil rights movement muito cedo ali na década de 60 sim então ele está muito vinculado o constitucionalismo a esses os chamados pelo menos na minha área na sociologia chamados novos movimentos sociais que surgem ali do período do pós-guerra nos Estados Unidos sim embora nos Estados Unidos não falem de neoconstitucionalismo mas de certa maneira o neoconstitucionalismo é uma caqueação ibero-italiana digamos assim do constitucionalismo em primeiro lugar norte-americano e em segundo lugar do alemão que passa sempre o norte-americano no pós-guerra de uma maneira muito intensa ainda nesse contexto das origens históricas desse movimento qual o papel qual a importância da famosa constituição de Weimar lá do período entre guerras olha a constituição de Weimar ela já tinha uma pegada bastante socializante sim eu lembro que assim o que eu li sobre a constituição de Weimar ela já tinha uma pegada de promoção de direitos né bastante forte mas mas eu diria que o principal foi a constituição de Bom ali na década de 40 e de fato a constituição de Bom ela apela bastante a valores e a princípios muito mais que o texto da constituição brasileira por exemplo que ocasionava decisões bastante baseadas em valores mas valores que eram impalpáveis porque assim se a gente for pegar o valor como categoria moral ele só se estabelece na filosofia no século XIX né como bem é observado pelo Rémi Pag o seu âncora no céu né o anti-Hermann Lutz né que é um que eu suponho que seja alemão depois com Nietzsche né os valores não eram uma categoria central do pensamento hélico havia outras categorias né avitude bem né e na escolástica nem se fale né principalmente o bem né fora as virtudes fossem muito importantes também né então existe até um livro que eu não li mas eu sei que existe que é da Gertrude que ela faz uma narrativa de como as virtudes deram lugar a esse pensamento baseado nos valores suponho que na Inglaterra vitoriana né mas na Inglaterra do século XIX né ela tem um livro que fala sobre essa transição então assim é importante a gente ter essa noção de que os valores eles são eminentemente subjetivos né porque em primeiro lugar eles são abstrações do bem real mantido em cada coisa concreta né então essa noção de que os valores respeito a um texto legal as coisas vão ser melhores né as decisões vão ser mais justas é um grande engano né porque por um lado os valores são subjetivos e você vai ter sempre a subjetividade dos julgadores na condução né numa condução mais confortável dos julgados né e as pessoas tem essa ideia de que ah os valores podem servir para decisões maiores que favoreçam a parte mais fraca mas eles também dão margem para que a parte mais forte seja favorecida de uma maneira mais digamos assim aberta né mais desenvergonhada então eu diria que é a construção de bom foi mais importante que a de Weimar né embora já já houvesse sido já houvesse sido perdão é antecipada na de Weimar tem alguns seus aspectos principais também né sim é tentando trazer um pouco pro pro público que nos ouve que não tem muito conhecimento sobre filosofia do direito história do direito e filosofia política é o o neoconstitucionalismo né em relação ao constitucionalismo clássico é você mencionou algumas diferenças né e uma delas é essa questão da promoção dos direitos né é baseado nessas noções de valores universais é e normalmente as pessoas que não que não conhecem a literatura não conhecem o assunto né ligam isso como algo imediatamente algo é positivo verdadeiro desejável né é e talvez quando se é façam uma uma espécie de análise crítica a esse movimento soa-se como se fosse algo é que se tivesse propondo é algum tipo de regime de força contra minorias ou coisa parecida tá supressão de direitos é supressão né ou seja basicamente né se estaria defendendo a existência de uma sociedade injusta né é para quem pensa dessa forma o que teria a dizer no aspecto de é quais são os problemas né que nós temos quando o direito se organiza em torno dessas bases é do neoconstitucionalismo do constitucionalismo moderno baseado na promoção do direito dos direitos e dessa base sobre valores abstratos sim então é primeiro lugar é preciso que as pessoas entendam que a noção moderna de direito desse direito com poder né poder sobre as coisas de uma pessoa ele essa ideia tá completamente equivocada né é uma ideia que surge no final da idade média com o Guilherme de Hoffman né em contraposição à noção comista do direito como a coisa algo alguma coisa justamente devido a alguém né segundo certo modo de igualdade né é o óculos ele inverte com a concepção de justiça de São Tomás né e a partir daí ele coloca o indivíduo no centro pra São Tomás a justiça é sobretudo aquela aquela que surge que ordena os atos humanos aos outros né e assim sendo ela ela comporta um fim ulterior ao fim daquela ação que seria boa já mas ela precisa ser acrescita de um fim inferior né digamos assim ela tem uma consideração mais ampla acerca do que é o bem né e nesse sentido São Tomás ele coloca a virtude da justiça né em três níveis né a justiça geral e a justiça particular dividida em comutativa distributiva né a justiça geral ou legal é aquela que cuida do que os particulares na comunidade política devem ao todo né a justiça distributiva do que o todo né ou de quem administra a comunidade deve as partes daquela comunidade não necessariamente o indivíduo né e a justiça comutativa de respeito às trocas entre os particulares e São Tomás reconhece ainda para além da geral e da particular né essa última pedida entre duas é um tipo de justiça chamada metafórica né que é a justiça que dá conta da ordenação do ser humano em si mesmo ela é metafórica porque ela de fato ela não é justiça justiça necessariamente diz respeito ao outro né então a justiça metafórica ela diz respeito à ordenação do homem em si mesmo né e mais especificamente das suas faculdades inferiores das superiores né então com o óculos acontece uma inversão dessa concepção e a concepção principal de justiça passa a ser essa que São Tomás chama metafórica que é a ordenação das potências inferiores das superiores no homem né que dá a ideia de que o sujeito pode ser alguém justo sem não é um juro sem se importar mas sem observar os demais né ele pode ele pode ser justo na verdade fora da sociedade que é justamente essa ideia que é preconizada pelo Guilherme de Ockham no seu debate contra o Papa João XXII né chamado Opus não adianta guia né e quando ele debate no Papa João XXII o Papa João XXII insiste veementemente né o debate é sobre o que sobre é a pobreza franciscana o que que era a pobreza franciscana a pobreza franciscana era uma pobreza justiça tá os franciscanos no papel né não eram proprietários dos bens né que eram utilizados em caráter habitual permanente pela ordem mas ao mesmo tempo é usufruíam daqueles bens né na maneira habitual como eu acabei de dizer né o que parecia algo contraditório né e a ideia é que como eles exerciam de maneira habitual e justa até dizendo assim que não usavam para pegar os tais bens eles eram considerados pelo Papa que queria devolver os bens à ordem né porque a permanência dos bens no patrimônio da Santa sempre ficava uma série de custos também porque os franciscanos não litigavam nem administravam os bens né não litigavam pelos bens nem os administravam o Papa João XXII ele pela rula se eu não me engano ad conditorem ele simplesmente abre mão desses bens e coloca o poder dos franciscanos só que os franciscanos querem ter os bens mas não querem ser donos dos bens então Ortham escreve dentro do outro contexto da época né um libelo contra o Papa né que é o Ortham agita-dia e qual é a argumentação do Ortham contra o Papa o Papa fala olha se vocês usam os bens de maneira justa de maneira não injusta vocês tem direito sobre esses bens na verdade esses bens são o direito de vocês né é que vocês têm direito sobre os bens de que o direito seja um poder sobre os bens né na Idade Média na Constituição Tomista que é adotada pelo Papa João XXII Jacques Tuése o direito é a própria coisa justa devida ou a própria ação justa devida né então para o Papa os bens dos bens franciscanos se valem são os direitos dele né o Ortham vai dizer que não é isso né o Ortham vai dizer que na verdade os bens são da Santa Sé segundo o direito positivo mas segundo o direito do céu ele não usa o direito natural ele usa o direito do céu que é uma espécie de perversão do direito natural a gente vai ver porquê para afirmar que na verdade pelo direito do céu os franciscanos por terem abdicado de toda a riqueza né para viver na pobreza terem a reta razão o Ortham vai falar que por isso por eles terem abdicado dos bens e terem a reta razão eles têm direito a todas as coisas segundo o direito do céu porque eles têm a justiça eles têm a ordenação dos apetites inferiores ou das faculdades inferiores à faculdade superior sem entrar no mérito de quem seriam as faculdades superiores porque para o Ortham acaba sendo a vontade e não a razão a faculdade superior do homem sim né mas sem entrar nesse mérito o Ortham ele coloca essa ideia de que na verdade eles têm esse direito para si pelo direito do céu esse poder sobre as coisas e que quando o Papa permite que eles utilizem os bens que nominalmente pertencem a Santa Sé oficialmente sem misopor nenhuma dificuldade ele apenas está levantando o obstáculo o permóveis proíbe que o Ortham fala no Ortham na agenda dia então a partir disso ele inaugura uma ideia totalmente diferente entendeu quando o direito natural até a Ortham ele era visto de uma maneira diferente o direito natural até a Ortham ele era considerado como um direito que reenergia na sociedade naquelas situações em que o estado civilizatório era suspenso por alguma razão só que o Ortham trazia esse estado de exceção que era o estado de exceção do direito natural para dentro das próprias inscrições na sua vida normal entendeu e esse é o problema do Ortham ele traz o estado de exceção para dentro da regra e com isso ele cria um problema tremendo de todas as as concepções subjetivistas de direitos posteriores vão estar fundamentadas no mesmo pressuposto da Ortham inclusive no Ortham você vê lá que pelo direito da natureza todo homem tem direito a tudo e quando um homem permite fazer alguma coisa está apenas levantando um obstáculo é quase a mesma coisa que o Ortham fala no Ortham na agenda Diego então gera essa ideia de que o direito é sobretudo um poder do homem então depois você vai ter a diferença entre o Hobbes e o Locke que o Hobbes vai falar que pelo direito natural o homem tem direito até aos corpos e o Locke vai falar que não que cada homem tem uma propriedade em si mesmo o que vai tornar por outro lado o homem em si quase que sujeito a si próprio sem nenhuma oposição um direito praticamente algo poético na medida em que o Locke fala sobre a lei divina como algo que obriga o homem ele faz sobretudo com base na ameaça de Deus todas as criaturas e o argumento do Locke para que os seres humanos respeitem os demais seres humanos por outro lado é que eles são criaturas de Deus mas os animais iracionais e as plantas também são criaturas de Deus então ele torna extremamente frágil a base da convivência civil isso particular o Locke e tem outra coisa bastante importante em relação ao Locke que ele fala que os bens da natureza são quase sem valor ao nosso corpo então aí ele abre margem para uma transformação ilimitada da natureza também por outro lado então essa ideia do homem que se autotransforma o cara muda o cara até porque o Locke também assim como o Locke era nominalista ele não acreditava que existia uma essência real comum aos causantes ele dizia que existem as essências reais são apenas individuais que as essências nominais são apenas modos de conotação dessas essências reais modos que se achasse um papagaio segundo uma lenda que teria sido contada por Maurício de Nassau um papagaio capaz de conversar não apenas repetir palavras você teria ali na verdade um ser humano porque ele faria uso da faculdade da razão então a essência é uma maneira de conotar semelhanças de diferença entre determinados entes como era aliás já preconizado pelo próprio Locke quatro séculos antes do Locke então todas essas ideias elas formam essa agricultura para que você tenha indivíduos imbuídos dessas pretensões não apenas da transformação das coisas ao seu redor mas da sua própria transformação como algo que necessariamente deve ser respeitado pelo todo eu diria que o problema está principalmente aí principalmente nessa construção que é a construção moderna sobretudo nominalista porque o nominalista como ele não acredita que existem essências reais ele não acredita que as coisas sejam comunicáveis na verdade então se tudo é convencional abre esse espaço para tudo de abuso mediante a linguagem e é nisso que todos esses caras aí acreditam pegar o neoconstitucionalista hoje em dia o Inocêncio Martins Coelho o Carlos Aires Brito ou o próprio Luiz Roberto Barroso que dedica se não me engano não dedica mas ele menciona bastante entusiasticamente Humberto Eco como seu livro sobre interpretação profissional que é um nominalista todas essas pessoas acreditam nessa ideia que no fundo é uma ideia da vulgata heraclítica da vulgata enfim dos discípulos segundo Aristóteles mal informados do Heráclito levavam muito a sério o que o Heráclito falava de que as coisas não são gotadas de essências portanto a linguagem infinitamente manipulada pelos homens segundo as suas pretensões segundo os seus planos hertenciais e justamente indo assim para um aspecto mais mais prático mais palpável ou seja o que você está dizendo é que de alguma forma essa tradição ela transforma o fundamento do direito à vontade o indivíduo tem uma vontade uma preferência e com base nela ela reivindica um direito isso isso não traz o que a gente pode chamar do ponto de vista mais comum mais ordinário de insegurança jurídica no sentido de que as regras elas todas são passíveis de interpretação e de mudança porque afinal de contas não há essências objetivas permanentes e assim qualquer vontade passa por um ato do direito a se tornar um direito e as coisas mudam sem sem algo mais sólido mais consistente para o regramento dentro da sociedade e ao mesmo tempo o exercício da justiça sem dúvida as bases são voluntaristas nominalistas são as bases do neocondicionalismo e devadas ao sistema elas ocasionam essa insegurança jurídica que você mencionou agora desculpa tu disse o nominalismo como base do voluntarismo sujeitivo bastante ligado embora na idade média existam autores que sejam voluntaristas sem ser nominalistas como São Correntura por exemplo voluntarismo mitigado normalmente essas três estão unidas voluntarismo subjetivismo e nominalismo então evidentemente isso ocasiona uma grande insegurança jurídica porque se ao talante do juiz as palavras podem ter o seu significado modificado isso significa que não existe mais uma lei comum unindo os cidadãos de uma república porque assim se tudo está sujeito a mudança o tempo todo de acordo com a vontade de quem está no poder e ainda mais se são membros não eleitos no poder e mais ainda se são poucos membros no poder evidentemente o estado de insegurança jurídica torna-se quase que de um turno nessa sociedade quase que cotidiano então eu posso falar por diferença própria um grande motivo pelos quais eu parei de estudar para concurso foi em razão de perceber que as jurisprudências eram uma coisa completamente aleatória como houve casos aí o STF mudou de posição sei lá três vezes em cinco anos sem mudar de composição ou mudando um ou duas pessoas lá dentro uma coisa absurda então assim essa ideia de que o juiz pode julgar como ele quiser ou atribuir o significado que ele quiser as palavras que estão na lei é uma fonte de segurança jurídica constante de que forma então a gente vê grupos esses grupos de pressão e grupos de interesse de que forma eles podem se aproveitar de toda essa insegurança jurídica e do movimento do neoconstitucionalismo de modo mais geral então hoje em dia esses grupos de pressão na verdade são os próprios partidos políticos que tem essa guia da adim para simplesmente de partidos minoritários se transformarem em governantes do país porque eles acionam o STF e o STF como foi composto quase na sua totalidade por países indicados pelo PT acaba acatando quaisquer pretensões que venham de alas minoritárias de partidos de esquerda e de esquerda e ONGs também ONGs financiadas por globalistas muito eu diria que estão atreladas a esses partidos eu não sei se essas uma delas têm dignidade para procurar essas ações e a desconstitucionalidade eu não tenho certeza se elas têm mas na maior parte das vezes são os partidos eu diria que eu acho que tem sim muitas onGs têm desistimidade para acionar o STF em ações constitucionais e aí ocorre aquilo que eu não sei se é na sociologia ou na economia eu diria que é conhecido como a lei de Olson a lei de Olson diz que quanto menor for um órgão de decisão na segunda lógica da ação coletiva é mais fácil pressionar daí o poder dos lobbies sobre os interesses que são mais difusos mais uniformes na sociedade mais consensuais e que são solapados por interesses exclusos mas altamente concentrados seja do ponto de vista econômico seja do ponto de vista moral então é graças a isso o que o Olson descobriu no século passado em relação à lógica da ação coletiva que de fato as minorias acabam ajudando essas pautas claro é muito mais fácil convencer para nos recorromper 11 homens ou meia dúzia ou 8 porque por que meia dúzia ou 8 porque para determinadas decisões o STF precisa de 6 precisa de uma maioria simples mas tem determinadas decisões nas quais o STF precisa de 8 para 2 ter são 4 qualificados se não me engano é para esses dois pulantes mas é muito mais fácil você convencer ou corromper meia dúzia ou 8 homens mulheres porque você ir até o parlamento de 513 pessoas e tentar ter uma maioria ali então é um meio muito mais fácil de acesso a minorias altamente organizadas e altamente poderosas financeiramente sim por fim tu tem algum livro para nos recomendar e para recomendar aqueles que gostariam de se aprofundar nesse assunto olha existem alguns livros que fazem uma certa crítica do neoconstitucionalismo ou daquilo que é o liberalismo nos Estados Unidos no campo do direito o crítico do humor essas coisas assim em primeiro lugar eu ficaria o livro do meu orientador do Fernando Farras do que tem o primeiro capítulo sobre a divirma judicial bastante interessante com um círculo bastante esclarecedor um livro chamado Teoria do Direito eu indicaria também o Robert P. George o Conscious and It's Enemy o qual ele faz uma crítica ao ativismo judicial com base no Abraham Lincoln questiona essa ideia da unipotência do poder judiciário acima das instituições democráticas do cidadão tem um livro do Larry Kramer que é um livro que é bastante indicado para os outros que se chama The Poor Themselves que advoga uma espécie de condicionalismo mais popular e assim eu gostaria de indicar também o livro Direito Natural Contemporâneo lançado pelo tempo pela editora Todd que tem um capítulo meu sobre o neoconstitucionalismo ou melhor sobre os pressupostos históricos e filosóficos dessa teologia neoconstitucionalista do Brasil aliás neoconstitucionista eu acho que o neoconstitucionalismo é neilista e tem esse capítulo realmente foi publicado nessa obra coletiva pela editora Todd e aliás eu queria falar o próprio neoconstitucionalismo o próprio Barroso ele reconhece que o neoconstitucionalismo é uma ideologia é um modo não apenas de pensar mas de sentir e querer o mundo ele fala de querer o mundo quer dizer isso lembra quem? isso lembra Karl Marx de agora em diante os filósofos até aqui tentaram interpretar o mundo de agora em diante importa modificá-lo então é o que eu falei é liberalismo no fundo mas tem uma certa dose de marxismo como mencionou ali o Augustão Notch enfim falamos do tempo todo de dignidade humana e o tempo todo estão violando essa dignidade muitas vezes eu me lembro que naquele 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 caso lá dos fetos anencefalos se não me engano foram 10 votos a favor da legalização do aborto de fetos anencefalos e um contra os 10 argumentaram em favor da dignidade da pessoa humana e quem votou contra também acho que foi até o Lewandowski que votou contra a legalização do assassinato de fetos anencefalos ele votou por causa da dignidade da pessoa humana que coisa interessante depende de como você concebe a dignidade da pessoa humana se você confunde a dignidade da pessoa humana com a operação da razão do raciocínio então nem as crianças que tem a dignidade vão ser portadoras dessa dignidade porque a dignidade consiste nessa operação e não na essência daquele ser que é um ser humano então fazem isso se advoga a ponto e ao mesmo tempo se quer punir como crime a morte de um gado de corte porque o ser humano quando ele cai no nominalismo a única porta que sobra para ele conhecer a realidade é o sentimentalismo é o suarismo então assim ele tem pena do que ele vê que é um ou ele tomando uma marretada na cabeça ou tomando uma facada no coração mas não tem pena do feto que está sendo salinizado é isso basicamente aí fica amontoado de células porque é nominalista ele é incapaz de reconhecer a natureza pelo que ela é o produto da procriação de um ser humano por um ser humano é um ser humano que acabou isso aí é o que a inteligência diz que é uma coisa o efeito é semelhante a causa se a causa são dois seres humanos o efeito é o ser humano você não vai plantar uma noz no chão e vai nascer uma araucalha ou você não vai plantar um pinhão no chão e vai nascer uma mudeira eles dizem que não sei quantas semanas até não sei quantas semanas não há uma diferença da forma não da forma do formato exatamente entre um feto humano e um feto de um animal mas eles nunca respondem porque o feto humano se transforma num humano e o feto macaco se transforma num macaco a gente não confundiu de forma com a aparência é exato é o princípio de desenvolvimento dos entes é evidente eles estão partindo de uma filosofia errada é óbvio que eles vão chegar a partir dos anos errados perfeito então então acho que é isso Marcos muito obrigado por disponibilizar esse esse tempo tivemos uma uma conversa muito boa muito proveitosa e muito iluminadora obrigado Marcos por disponibilizar aí o teu tempo nesse domingo é o dia que a gente está gravando aqui para os nossos ouvintes é realmente esse é um assunto muito interessante tem implicações e diferentes diferentes temas né aplicabilidades em diferentes temas que são muito importantes e que traduzem o momento que a gente está vivendo aí no campo político e também no campo judicial muito obrigado e o pessoal que nos ouve vale reforçando o aviso né por favor curtam compartilhem o nosso episódio como a gente gosta de brincar compartilhem com amigos e inimigos né é sempre bom fazer com que as ideias circulem e também nos acompanhem aí nas nossas redes sociais é o getter twitter facebook telegram e instagram nós vocês nos encontram ali ordem natural podcast e podem acompanhar as nossas novidades muito obrigado fiquem com deus muito obrigado pessoal obrigado tchau